Os direitos da pessoa idosa têm sido constantemente violados em Moçambique, com destaque para o acesso aos transportes públicos e aos cuidados de saúde, principalmente nas zonas rurais. Para minimizar estes problemas, o Observatório da Pessoa Idosa está a intensificar ações de promoção e divulgação dos direitos dos idosos. Ernesto Zucum, diretor do OPI, em declarações ao jornal O País, no dia 22 de outubro, disse que o desrespeito aos direitos da pessoa da terceira idade é mais frequente nas zonas rurais, pois lá a representação do Estado é fraca. Refira-se que estas ações culminam com as celebrações do Dia Internacional da Pessoa Idosa, assinaladas no dia 1 de outubro.